Atendo vocês, com respeito sempre, estar aqui sempre à disposição, acho que o atleta tem que estar preparado e estar estável, não tem estabilidade, independente de derrota ou vitória, sempre vim aqui atendendo-os. Chegou o vaga. Tenho consciência que o nosso primeiro tempo foi um pouco realmente abaixo, um pouco lento e realmente a gente não estava conseguindo criar as oportunidades para fazer o gol. No segundo tempo nós voltamos melhor, conseguimos colocar uma dinâmica melhor, mas infelizmente tomamos gol, uma tabela que é difícil de marcar por qualidade do adversário e na tabela tudo acontece dentro da área, ou seja, fica refém dentro da área para conseguir bloquear. Eu lembro que até no lance, eu vi que o atleta fez um movimento realmente de bater no gol, eu fui na bola atrasada e infelizmente tomamos o gol. Bola para trás, uma qualidade do time do Salgueiro, que a gente sabia que o Salgueiro tinha também. Essa é a minha opinião sobre o jogo, a partir dali o Salgueiro se defendeu e nós tivemos todo ali o domínio do jogo, oportunidades, jogamos dentro do campo deles e não conseguimos. Não sei realmente o que faltou, eu acho que nós estamos realmente com um pouco de instabilidade, estamos oscilando dentro da partida mesmo, não a partida, a partida, mas dentro da partida tem hora que a gente está precisando dar um pouquinho mais de combate. O time está sempre pensando, sempre jogando e sempre a última linha que está vindo já realmente para decidir e aí você também tem qualidade do outro lado. Então eu não vejo como problema, só acho que a gente tem que aumentar um pouquinho realmente a pegada em todos os setores para que chegue quebrada a bola lá na defesa e também que a gente tenha posse de bola no ataque. Como o time acabou levando gol, muita gente coloca a culpa na defesa, mas como você falou agora a questão do combate, já começa lá na frente, a marcação já tem que ser perfeita lá na frente com os atacantes. Porque nós sofremos isso, as equipes não deixam a gente trabalhar, estão dando combate o tempo todo, é lógico que na derrota todo mundo coloca uma coisa muito grande, não, calma, nós também aumentamos, tivemos duas vitórias, nós pegamos um time qualificado que teve a oportunidade de gol e fez, e nós tivemos a oportunidade de gol, mas não tem culpa, tem a questão de você procurar realmente estar um pouco mais dentro do jogo, um pouco mais próximo para ter o combate, para estar realmente pegando o tempo todo, até por característica do Nordeste, tem outros lugares, outros estados que você joga um pouco mais, faz um futebol bonito, o Nordeste realmente é um pouco mais de imposição, eu acho que nós do Santa Cruz temos que encarar realmente essa imposição, que foi assim que nós fomos campeões dos campeões. Wagner, o sentimento que veio das arquibancadas, vocês ouviram, agora quanto ao grupo, ao vestiário agora nesse momento, o que é que você pode passar para a gente, como é que o grupo reagiu essa derrota? Triste, né, pela instabilidade, igual eu estou falando, nós fomos procurando ser estado dentro da competição, de fazer bons jogos, e a gente está se cobrando muito, e dentro do vestiário realmente bate essa tristeza, mas jogador, atleta, profissional, nós não podemos ir muito pelo o que dizem, mas assim, do que você quer chegar, nós temos que saber onde nós queremos chegar, e a consciência do grupo é de que nós precisamos aumentar a pegada para fazer jogos mais fortes, e trazer a vitória natural, é lógico que igual, por exemplo, na quarta-feira nós não fizemos um bom jogo e teve a vitória, e isso traz uma tranquilidade, hoje nós jogamos um pouco melhor, tivemos o domínio do jogo, e perdemos o jogo, então fica essa instabilidade que a gente não quer, é o que a gente está mais lutando, é ser estado, o nosso time tem que saber onde quer chegar, e tem que chegar. A gente sabia, Wagner, que o time do Salgueira é um time muito rápido, a partir do momento que o técnico Martellotti escolheu o Everton Heleno e o Luciano Sorriso para esse meio de campo, ele deixou o meio de campo um pouco mais lento, não teria sido melhor, o ele deixou o Maranhão, e tem mais ou menos as características parecidas com a Ligueira Latim, e daria mais velocidade no contra-ataque? Aí é a opinião do professor, eu penso o seguinte, nós temos jogado sempre com três leias, ou com três atacantes, dependendo da qualidade do atleta que está entrando, então é sempre para frente, hoje o Santa Cruz é um time muito ofensivo, a gente pula o ataque o tempo todo, a gente realmente só tem uma pedra de contenção, e o Sorriso que ajuda, mas o Sorriso é natural de criação, de auxiliar o pessoal com o ataque. Mas cabe ao Marcel totalmente, a gente respeita tudo o que ele pede, a gente incorpora aquilo que é planejado para o jogo, a ideia dele para o jogo, e a gente sempre procura fazer. Eu acho que ele tentou na melhor forma possível, nós atletas que temos que trazer a responsabilidade para nós, e fazer lamento, e ter respeito para que as coisas aconteçam. Mas aí é de cada um, de querer mais, de crescer mais, porque o Santa Cruz é muito grande, e o nosso torcedor é merecedor de vitórias. Essa é a ideia que eu tenho, esse sentimento de tristeza que eu vou para casa, que nesse final de semana é uma música da alegria para o nosso torcedor. Obrigado.